Depois de instalado o Thunderbird, vamos abrir ele aqui para aprender a configurar. Então vocês vão clicar aqui em configurar esta conta. Vão vir aqui em ação de contas, nova conta de e-mail. Então, vou começar com a minha conta pessoal aqui. Aqui vocês vão colocar o e-mail completo e a senha. Clica aqui em configuração manual e aqui é importante você selecione POP3. Depois eu vou explicar porque isso é importante. E aqui é correio.fpr.br, a porta é 995 e a segurança é SSL. E o SMTP é smtp3.fpr.br, a porta é 587 e a segurança é esta aqui. Aí clica em resetar e depois em concluir e dá o ok. Então, clicando em ler mensagens, ele começa a baixar as mensagens aqui. Agora eu vou adicionar uma nova conta, para vocês verem como é fácil você trabalhar com várias contas no Thunderbird. Vou clicar com o botão da direita aqui, vir em configurações, está aqui a minha conta, vou em ações, nova conta de e-mail. Agora vamos configurar a conta do serviço. POP3 Concluir E o ok. Então, quando eu quiser ver os e-mails pessoais, eu venho aqui. E quando eu quiser ver os e-mails do serviço, eu clico aqui. E aí E aí E aí